Bom, na verdade o que eu vou fazer hoje, eu não vou refazer a parte, o Celso mostrou na aula passada a parte de grafos, eu vou mais para a parte técnica mesmo, eu vou mostrar para vocês, eu vou tentar retomar um pouco o que ele mostrou sobre Cypher e vou mostrar para vocês o que a gente consegue fazer com a linguagem, coisas interessantes, etc. Então eu vou pular toda uma parte inicial, que ele já deve ter tratado, sobre grafos, etc. Não necessariamente foram esses os slides que ele usou, mas essa é uma parte só de motivação. E eu vou direto para um ponto onde a gente vai pensar sobre os modelos de grafos e as redes. Então, para a gente entender o que a gente quer fazer em termos de grafos, ele usou dinossauros? Não, né? Nem todo mundo é perfeito, né? Então, vamos lá. Para atrapalhar hoje, a gente vai retomar um pouco a questão do Cypher. Ele mostrou para vocês a parte de que você tem um grafo, você tem as interconexões do grafo, que são as arestas. Então a gente pode pegar um problema, por exemplo, onde a gente pode imaginar alguma coisa como se fosse uma tabela. Por exemplo, se a gente pegar esse problema dos dinossauros aqui, deixa eu mostrar para vocês. A gente pode imaginar que eu tenho... Eu quero descrever animais pré-históricos, não necessariamente dinossauros, certo? Porque um elasmossauro ou um plesiosauro não é um dinossauro, né? Vocês sabem que isso é pré-requisito e vai ter questão da prova para isso, né? O que caracteriza um dinossauro, vocês já estão sabendo disso, né? Já sabem a diferença? Não? Não, o Gabriel sabe o que é um dinossauro, como é característico de um dinossauro? Não? Isso é um absurdo, cara. É um pré-requisito da disciplina. Mas o plesiosauro não é um dinossauro, mas é um animal pré-histórico. É um réptil marinho. Todo mundo acha que ele era o candidato a ser o monstro de Loch Lass, né? Eu gostaria de ir lá só pela farra, ficar procurando lá o monstro de Loch Lass. Deve ser interessante. Bom, vamos supor que eu tenho o registro dele, né? Eu tenho lá o ID, eu tenho os campos, né? E eu poderia... Eu tenho vários animais pré-históricos no museu, por exemplo, e eu quero catalogar esses caras, certo? Então, uma forma de fazer isso, que foi o que a gente aprendeu até hoje, é você criar uma tabela, né? Que seria um modelo relacional. Então, você vai pegar os caras, você vai definir quem são as colunas, né? A de... A espécie dele, a origem. Aí você cria uma tabelazinha. A gente até pode fazer um exercício aqui, baseado na aula passada. Essa tabela está normalizada? Está, por exemplo, na terceira forma normal? Não está normalizada por quê? Muito bem, Lucas, exatamente. Eu tenho uma dependência funcional que não é da chave primária, né? É uma dependência indireta, né? Inglaterra depende de Lime Regis, certo? Então, na verdade, eu tenho redundância. Você vê Inglaterra, Inglaterra... Quer dizer, essa redundância é uma redundância que eu poderia ter evitado porque ela é uma dependência funcional de um cara que não é da chave primária. Então, eu poderia ter feito uma normalização como? Fazendo outra tabela relacionando o lugar de origem do país. Exatamente. E aí, isso aqui seria uma chave estrangeira e a outra tabela, o país de origem seria a chave primária, né? Eu teria uma tabela de países, por exemplo. Então, tudo bem. Mas isso foi só uma parte aqui. Agora, isso é uma tabela, certo? E a forma alternativa de fazer isso... Bom, isso aqui eu vou mostrar depois, que é a parte de XML. Mas uma das formas de trabalhar isso... Ah, tem algumas questões interessantes que a tabela não resolve. Por exemplo, a tabela não é muito boa para algumas coisas, certo? Tem duas questões que são fortemente... Eu não sei se o Celso chamou a atenção, mas por exemplo. Os esquemas relacionais, eles geralmente têm um esquema rígido. Você segue um esquema para saber como você vai construir a tabela, tá certo? E quando você quer começar a colocar coisas novas, por exemplo. Ah, eu gostaria de... De... Dar um esquema para adequar a uma nova situação, né? Para acomodar esse tipo de coisa, né? Então, eu posso começar... Quando você começa a usar um sistema, é muito comum que o cara começa a ver um monte de coisa. Ah, isso aqui é perto disso. Ah, tá, mas... Como é que eu vou fazer isso? Porque a tabela não está prevendo, né? E aí você começa a perceber... Putz, eu quero criar um monte de relação. E cada vez que eu penso em uma coisa nova, eu tenho que fazer um novo esquema, né? Para acomodar aquela coisa nova no modelo relacional. E às vezes tem coisas que você realmente quer fazer o que a gente chama na hora, assim. Quer fazer uma anotação, quer fazer um registro. Quer fazer um negócio que veio meio fora daquela coisa que você pensou no momento em que você criou o esquema. E essa flexibilidade, ela falta muito no modelo relacional. Mas tem uma outra coisa que o Celso chamou a atenção lá no passado também, que é a ênfase nas conexões, né? Na tabela você não tem as relações ou as conexões explícitas. Se a gente quisesse pegar essa tabela e transformar num grafo, né? Então você imagina um registro de um dinossauro como esse. Você pode pensar que isso aqui seria o registro dele, né? No grafo, certo? Então eu vou fazer o que? Eu vou imaginar que eu tenho um nó, certo? Que de alguma maneira tem o identificador principal, que é o MNHN, né? Que é o registro no museu. Aí eu posso ter cada uma das características dele, né? Como propriedades. Então ele é um triceratopsurridos, ele tem tamanho 9, ele é reconhecido em 89 e a origem é Lance Creek, tá? Bom, vamos ver como seria isso usando o Neo4j, certo? Então, eu vou chamar aqui o Neo4j, né? Eu vou chamar o servidor. Então ele tem uma abordagem muito parecida com o que a gente viu no MySQL. Ele vai dar um erro. Puts, essa foi boa, hein? Essa foi boa. Essa eu não esperava ele dar um erro. Ele deu um erro. O que fazer quando ele dá esse erro? É uma boa pergunta. Peraí. É, pelo menos vocês aprendem o que fazer se der esse erro. É, quando o Java atualiza, às vezes ele faz isso. É uma droga. O Java atualiza, ele pede a referência, sei lá o quê. Tem um Java, não tem? Tem. Ok. Isso aqui é... Conhecendo o negócio no... Eu vou lá no Java agora. Fala aí, hein? Esse Java miserável que me traiu. Java AXE. Ó, droga. Não, não é assim, ô. Aí eu vou fazer o quê? Aprendam, hein? Aprendam. Cadê minha janelinha de dóis? Tá aqui. Ah, droga. E você? Não. Ah, ô mouse ruim esse, viu? Aí agora eu vou pegar o Java. Droga. Arrastar pra cá. Aí eu tenho o caminho do Java. Ok. Aí agora eu boto Neo4j. Já. Não? A classe principal. Ah, não, claro. Não, tem que dar um menos já. Tem que dar um menos já. Será? Ah! Ah! Esse foi um golpe de mestre. Fala aí. Fiquei feliz comigo mesmo. Pessoal da internet. Como resolver um problema Neo4j em 5 minutos. Em frente a todos no laboratório. Quando tudo está aparecendo que vai dar errado. Vamos dar. MC 536. Então vamos criar uma base base. Você pode escolher um diretório e ele vai transformar aquele diretório no seu banco. Certo? Aí eu vou dar um start aqui. O servidor começa a funcionar. Então ele tem o mesmo esquema do MySQL, que é o esquema da maioria dos bancos de dados quando eles funcionam em rede. Tá certo? Que é um pouco diferente de banco de dados embeds. Que eu nem mostrei para vocês ainda. Mas os bancos de dados quando funcionam em rede eles fazem isso. Eles usam o TCP e IP. Para comunicar com o servidor. E geralmente eles tem uma porta que eles usam para conversar. A interface do Neo4j é toda feita pelo navegador. E isso é bem bacana. Vocês devem ter visto isso lá com o Celso. Então ela é toda feita aqui. Aqui tem help, um monte de coisa. Se você jogar esse lixinho aqui que eu recomendo, ele vai mais rápido. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar aquela tabela dos dinossauros. Vamos ver o que vocês aprenderam com o Celso. Vamos lá. Vocês conseguem imaginar como é que eu crio um dinossauro? Alguém lembra? Tem um comando chamado create. Que é quem faz isso. Então o create é um comando que, se a gente fosse fazer um paralelo com o... O create ele vai criar nós ou arestas. Se a gente fosse fazer um paralelo com o SQL, ele seria equivalente a quem? Não. Não existe nada parecido com o create table em Neo4j, porque ele não tem esquema. Aliás, os bancos de dados e grafos em geral... Quer dizer, não é em geral não. Tem um modelo que se der tempo eu vou mostrar para vocês, que é o modelo RDF. Esse ele pode ter um esquema. Mas em geral, quando você quer um banco de grafos puro assim, você não está atrás de um esquema. Então não tem a noção de esquema aqui. Esse é um banco de dados chamado banco de dados de propriedades. Certo? Vocês viram o que é o banco de dados de propriedades? O modelo de banco de dados de propriedades? Vamos repassar aqui. Antes de chegar nisso aqui. Então... Ah, droga. Eu apertei o botão errado. Que ótimo. Então antes de chegar lá, vamos ver o que é o banco de dados de propriedades. Vocês imaginam que eu posso... Eu apertei errado de novo. Para que alguém tenha um botão que ele vai do começo? Eu vou tirar esse botão da tela. Esse botão é inútil. O que eu fiz agora? Eu acho que eu fiz alguma coisa que não devia aqui. Então, isso aqui é um grafo, por exemplo. Está certo? E eu posso, por exemplo, fazer o meu grafo... Vamos supor que Lance Creek seja um local. Certo? Mas eu posso ter no meu grafo, por exemplo, uma coisa que seria a parte geográfica dele. Dizendo que Lance Creek é parte de Converse County, que é parte da Wyoming, que é parte dos Estados Unidos, por exemplo. Pode ser um grafo também. Eu posso ter a mesma coisa para um tiranossauro. Esse tiranossauro não está parecendo muito feroz, né? Mas a ideia é a mesma, tá? Mas antes de mostrar o que eu consigo fazer com isso, eu quero mostrar os modelos possíveis. Porque a gente vai brincar com os modelos aqui. Deixa eu passar aqui. Tá. Eu vou mostrar começando com o grafo de propriedades. Então, o grafo de propriedades é o grafo que você tem no Neo4j. Certo? Bom. O grafo de propriedades, ele vê que você tem um negócio chamado nó. Tá? Então, o nó é uma unidade básica. Então, por exemplo, o meu dinossauro pode ser um nó. Só que esse nó, ele pode ter propriedades. Certo? Então, eu posso chegar a esse nó. As propriedades de um nó, elas são semelhantes ao que a gente chama de atributos na orientação a objeto. Você tem atributos e valores. Então, você pode pegar um nó e pode associar ele a atributos e valores. Tá certo? E aí você tem o conceito de aresta. Então, note que eu estou usando aqui à esquerda a nomenclatura do Neo4j. O Neo4j, ele usa parênteses para mostrar para vocês o que é um nó. Então, o que está entre parênteses é um nó. Certo? Então, visualmente, é legal isso. Porque isso é a linguagem cipher, né? Visualmente, ela se parece com um nó. Ela lembra um nó, né? O parênteses. A aresta, ela é tracinhos, né? É porque aqui está tracinho com o colchete. Mas ela pode ser só tracinho, tracinho, flecha. Ela não precisa ter o colchete, né? Então, eu posso ter aresta. Já comecei a provocar o Neo4j aqui, né? Eu posso ter uma aresta assim, ó. Por exemplo, eu tenho um nó. Tenho flechinha. Nó. Isso é um nó, dois nós ligados por uma aresta em Neo4j, tá? Eu posso fazer isso, tá? Mas, usualmente, usualmente, o que eu vou querer fazer é que eu vou querer também dar propriedades a essa aresta. Certo? Então, as arestas também podem ter propriedades, ok? E a propriedade... Então, você precisa dos colchetes... Oi? Tem que ter a direção? No Neo4j, sim. No grafo de propriedades Neo4j, ele tem que ser direcionado, tá? Ele pode ser bidirecionado, eu acho. Não pode ser... Mas, aí você teria que fazer duas arestas, tá? Hã? Tá. Então, vamos fazer aqui um exercício de como fazer isso no Neo4j, certo? Então, a gente tá fazendo esse grafo de propriedades, certo? E vai ser assim, ó. Eu vou mostrar de várias maneiras, certo? Por exemplo, eu posso fazer create isso? Posso. Eu posso fazer create isso, certo? Criou. E aí, o que é fofíssimo no Neo4j, é que... Não, aqui ele não vai aparecer porque eu não dei label nenhum. Ele... Eu posso fazer agora... Eu vou fazer uma consulta nele. Por enquanto, não se preocupem muito o que é a consulta. Daqui a pouco... Eu acho que vocês já viram a consulta, o match? Hã? Por exemplo, match no return... Não, eu tenho que dar uma variável aqui. Eu tenho que dizer assim, é um no A, por exemplo, certo? Faça um match do no A, retorne A, por exemplo. Isso aqui é uma consulta, tá? Aí ele vai mostrar o cara que ele criou, certo? Não é lindo ele? Verdinho e tal. Pois é. Esse é um nó. Nó, né? Hoje você vai chegar, né? Hum. Esse nó tem um número dentro dele, tá vendo? É o número zero. É o identificador único dele. Certo? Cada nó, e isso funciona como na orientação ao objeto. Cada nó tem um identificador único dentro do banco. Que é um número sequencial. Esse número, dificilmente a gente usa ele. A gente sabe que ele existe, mas dificilmente a gente usa. É como nos objetos, tá certo? Então eu posso criar aqui, assim, ó. Create. Eu posso fazer isso? Pode, né? Não é legal? Ah, fala a verdade. Não, não pode. Eu disse que não podia, né? Single relationship must be specified for create. A single relationship type. Ele não deixa fazer sem tipo? Será? Eu acho que ele obriga a colocar um tipo. Pô, que miserável. Eu não sabia disso. É, obrigada? Não lembra também, né? Nunca criei sem tipo. Nunca criei sem tipo. Não sei pra que você faria isso, né? Tudo bem, é. É. Vamos botar ligado. Isso aqui eu vou falar daqui a pouquinho. Mas esqueça esse negócio por enquanto. É só porque ele me obrigou a fazer isso. Se ele não tivesse me obrigado, eu teria feito daquele outro jeito que eu achei sensacional. Mas assim. Estão vendo aí, né? Aí o que que isso vai gerar? Certo? Eu vou fazer aquela mesma consulta. Se eu der ctrl seta pra cima, ele vai trazendo os últimos comandos. Certo? Se eu der um play aqui. Olha que lindo. Ó, esse cara ganhou o ID 1. Esse cara ganhou o ID 2. E aqui no meio tem um cara ligado. Tá vendo? Tá ligado. Você entendeu? Tudo bem? Então. Bom. Hã? Tem. Aqui à esquerda. É que você não deve estar vendo. Mas tá apontando do 1 pro 2. Certo? Não tá vendo aí a flecha, não? Não? Não. Óculos. Eu tô vendo. É que tô vendo perfeitamente aqui na minha tela. Certo? Não, não tem. É porque tá muito clarinho mesmo. Tá muito clarinho. Mas tem uma flecha. Certo? Você acredita em mim? Ah, importante. Bom. Agora a gente pode fazer um negócio chamado label. Label é uma das coisas mais importantes no Neo4j. Presta atenção no que é um label. Um label é isso que eu fiz no ligado. Tá certo? É o seguinte. Eu posso categorizar os nós. Tá certo? Por exemplo. Eu posso criar um nó azoide. Azoide. É assim que se escreve azoide? É? Não? Não? Não sabe, né? Vai ser assim. Eu criei um nó azoide. O que é azoide? Azoide é uma... Não pode. Ah, eu esqueci do create, pô. Vocês parecem que não sei também, né, velho? Criei um nó azoide. Certo? Agora, quando você olhar aqui, você vai ver... Agora... Você tá vendo que ele agora ganhou uma cor diferente ali? E ali na esquerda tá chamado azoide. Tá vendo? O que é azoide? Azoide é um label. O label, ele tem dois pontos na frente dele. Pra dizer, isso é um label. Certo? Ele é uma espécie de categorização dos nós. É muito importante que a gente categorize os nós no Neo4j. Senão, depois, você perde o controle do seu banco de grafos. Então, você organiza ele em grupos. Isso vai te ajudar a gerenciar o banco e vai ajudar o Neo4j e a gerenciar o banco também. Porque ele cria índices, coisas para gerenciar isso de forma mais fácil. Então, eu posso dar, por exemplo, um create... Bezoide agora. Vamos criar um Bezoide aqui. Certo? Aí, agora ele criou um Bezoide. E agora, quando a gente pedir o match aqui, ele vai mostrar azoide e Bezoide. Né? E a gente pode pegar o cara... Agora, essa é a versão mais... Não é a mais nova. A nova é diferente, né, Luna? É em outro lugar que você muda a cor, né? É lá no Bezoide. Aqui em cima, no Bezoide, né? Aí embaixo, a cor. É. É tudo diferente na versão nova. Eu gosto da velha. Aí, você pode dar cor, por exemplo. Tá vendo? Por que ele deu cor para... Ah, ele me traiu. Ele não devia ter feito isso. Ele colocou a mesma cor nos dois? Que miserável. Não era assim que funcionava antes. Deixa eu ver se eu mudar esse. Ué. Shhh. Bug. Isso é bug. Ele está mudando os dois. O Neo4j me decepcionou agora. Na frente de todo mundo, Neo4j. Isso não se faz. Quando ele está funcionando direito... Hã? Não, no label... Nessa versão, ele não faz nada. Ele não faz nada. Devia funcionar. Eu fiz isso na em casa ontem. Devia funcionar. Se clicar no label, ele não faz nada. Tá vendo? Ele não faz nada. É aqui mesmo. E ele faz isso aqui para a categoria. Ele sempre faz para a categoria. Por que ele está fazendo isso? Sei lá. Decepção total, viu Neo4j. Só para te dizer aí. Fiquei meio chateado com você agora. Bom. Ah, eu... Hã? Cliquei na bolinha. Na bolinha? Cliquei. De novo. Aí. Lá no... No olho tem uma propriedade de caption. Hã? Não. Isso aqui, caption, é o que vai aparecer dentro do nó. É porque eu ainda não criei outras propriedades. Aí você não vai entender. Esse nome é que apareceu num número. Esse número é o ID dele. Você entendeu? Então, é só isso. Não tem nada a ver com o negócio da cor. O da cor devia funcionar. Estou te falando, mas... É bug mesmo. Quando você criou o Bezoide, você criou ele copiando o Azoide e mudando alguma coisa? Não. Eu criei só... Criei. Não tente se proteger, Neo4j. Não tente. Ele me traiu. Então, entenda o Azoide, o Label, parecido com uma classe. Não é uma classe. Mas é uma forma de categorizar os nós. Então, eu posso criar mais um Azoide? Posso. E esse traidor vai botar todos da mesma cor. Eu posso criar mais, sei lá, dois Bezoides? Posso. Tem mais Azoides ou mais Bezoides? Tem mais Bezoides? Eu vou criar uma contenda, uma discórdia aqui na sala, né? Não, não tem mais Azoide. Não, não tem mais Bezoide. Bom. Aí, ó. Aí ele vai criar vários nós. Se estivesse, não estivesse bugado, vocês iam ver os Azoides de uma cor e os Bezoides de outra, tá certo? Talvez ele esteja fazendo isso porque eu criei nós sem nenhuma categoria. É, não sei. Eu acho que ele está fazendo isso talvez porque eu criei uns nós sem nenhuma categoria e ele não me esperava por isso. Talvez. Né? Será? Bom. Depois a gente vê essa brincadeira. Mas vocês entenderam, não entenderam? Bom, mas esse negócio de não ter a cor é muito cruel, né? Deixa eu ver. Ah, não. Tá. Bom, mas essa parte é ok. Tudo bem? Tudo bem com o Create? Deixa eu apagar tudo isso. Vamos ver se eu começar de novo. From Scratch. Certo? Se ele vai... Eu posso fazer assim, ó. Match. No A. Delete. A. Ele vai apagar tudo. Ah, não. Eu tenho que pegar a relação primeiro, né? Primeiro eu tenho que pegar a relação. Senão ele não vai deixar. B. Eu tenho que apagar as relações primeiro. Isso aqui apaga as relações. A gente vai chegar nele. Agora eu vou pegar só o A. É, ele vai ter botado o B. Também acho. Pronto. Apaguei tudo. Não tem mais nada. Vamos ver se agora o fato de não ter nó sem label, se ele vai ficar menos estressado. Certo? Bom. Então agora a gente vai criar uma zoide. Certo? A gente vai criar uma zoide aqui agora. Então eu vou colocar a zoide. Essa parte a gente já entendeu. Não é isso? Eu não lembro. Certo? Agora tem outras propriedades que eu posso colocar livremente. Eu coloco uma aspa aqui. Ou uma chave. E agora eu posso colocar propriedade, dois pontos, valor. Propriedade, dois pontos, valor. E colocando quantas eu quiser. Por exemplo, o nome do azoide. Certo? Gabriel, que tem um monte. Pronto. Não sei se Gabriel é a zoide. Mas deve ter um, porque tem uns 200 nessa sala. Um deve ser a zoide. Né? Então você pode usar Gabriel. Pode botar o RA dele, por exemplo. RA. Aí a gente bota um número. 4, 3, 2, 1, 0. Esse é o RA dele. Aí bota uma vira. Não é legal? Pronto. Eu vou criar um nó a zoide. Com SRA e com esse nome. Certo? Aí agora, como eu apaguei os outros. Se eu quiser, agora que eu tenho a categoria azoide, eu posso clicar aqui, ó. Se eu clicar aqui em azoide, ó. Ele já faz a query pra mim. Tá vendo? Ele já monta. Ele já mostra pra mim. Mete a zoide e tal. Ele já mostra pra mim. E agora eu vou criar um bezoide. Create. Vamos criar um bezoide. Parêntese. Bezoide. Certo? Hã? Ele vai armazenando as labels aí, né? Mas você tem deletado tudo. É. Isso é meio chato. E a interface mais nova continua com esse bug. Isso é horrível. Daqui a 20 anos, se você abrir ele, uma coisa que você apagou, ele mostra aí. Não tá mais no banco, mas a interface não foi avisada. Certo? RA. Aí vamos botar um RA aqui. 7, 7, 7, 3, 3. E nome? Qual é o outro nome recorrente? Que tem muitos. Lucas? Lucas tem muitos? Lucas. Pronto. Acabou. Pronto. Agora, se eu clicar aqui, em todos, no asterisco, ele vai me mostrar tanto os zoides quanto os bezoides. Vamos ver se agora ele muda a cor só de 1. Ou se ele vai me trair. Ah! Se eu trair, miserável! Bom, ele resolveu. Ah, oito até mudou de lugar. Você viu? Olha, só oito anos, galera. Não, fala aí, hein? Dá pra brigar o dia inteiro fazendo isso. Ó, vamos lá. É. Qual é o banco de dados semestre que os nossos ficam passeando pela tela? Né? Porque SQL... Não é legal? Grafos. É muito mais legal. SQL, você faz uma quadra e aparece, não, o resultado na tela ter. Não faz nada. Os números não andam pela tela. Aqui não. Os nós, eles passeiam, né? Vamos lá, vamos lá, vamos mais perto de você. Você vai ver. Quando o gráfico estiver grande, um vai se encostando no outro, você vai empurrando no outro lado, assim. Né? Bom. O senhor, o senhor, quando aquele style sheet de lá está aqui, não? Hã? Ah, não vamos mexer nisso, não. Aquele style sheet, né? Esse cara aqui. É, deve ter algum negócio aqui. Sei lá, você clicou um nome particular, né? Será que... Troca de cor aí, sim. Se trocar de cor aonde? Aqui? Ele vai trocar tudo. Tá bugado mesmo. Infelizmente, tá bugado. O que dá pra tentar fazer é fechar esse cara e abrir de novo. Vamos ver se funciona. Hã? Ah, o zoio diz... Ele nunca... Ele vai e continua na sequência. Agora! Ah! Viu? Viu que é bug dele? Viu? Foi só o restartar que funcionou. Vocês não estavam acreditando em mim, eu sei. Mas tudo bem. Tudo bem. É... Ok. Certo? Azoide e bezoide. Tudo bem? Hã? Não sei se tem, não. Nunca tentei. Não, não. Assim, se você... A gente vai aprendendo no banco de dados o conceito de transação, log, etc. Tá certo? E a gente vai ver que a gente pode fazer um negócio chamado rollback. Certo? E o Neo4j também tem isso. Tá? Mas eu não vou falar disso agora, porque se é um assunto lá na frente, você não vai embaralhar a cabeça de vocês. Tá certo? Aí, através desse mecanismo, poderia... Mas não é assim recuperar o nox e deletone. Não é isso. Você pode voltar a estados anteriores do banco de dados, que é uma coisa diferente. Porque aí, os que você criou também, você vai desfazer. Entendeu? Tá? Bom, agora, o que eu quero fazer é... Eu quero ligar um azoide com um bezoide. Certo? Bom, então a primeira coisa que você vai ter que aprender a fazer agora é um negócio chamado... A segunda coisa, né? É match. Né? Aliás, não. Vamos fazer assim. Primeiro sem o match. Vamos fazer um create. Vamos criar um azoide. Certo? Então, a gente vai dizer azoide. Ah, não. Não tem chave. Mas parece que não sei, cara. Aí, vamos dizer que o RA do azoide... Eu tô sem criatividade pra RA, tá, gente? E o nome? Acho que durou bom. Pô, outro dia eu ouvi no rádio um sobrenome pra Alcebiades muito bom, mas agora eu não lembro mais qual era. Sobrenome? Alcebiades... Um sobrenome legal pra Alcebiades. Então, vamos dizer que a Struble é amigo de Doriana. Certo? Então, eu já posso colocar aqui, ó, se eu quiser. Certo? Vamos colocar amigo. Então, note que eu tô usando um label pra relação também. As relações, pelo que eu entendi agora no U4D, eu não sabia, elas são obrigatórias de ter um label. Certo? Aí, mas eu posso também, se eu quiser, além de colocar um label, eu posso colocar propriedades na relação. É por isso que se chama o property graph. Porque no graph você pode botar propriedades. No nó, você pode botar propriedades na relação. Então, por exemplo, pode chegar e dizer assim... Ah, ela é amigo de Doriana desde 1900 e... Eu ia botar 80, mas é muito antigo, né? A maioria nasceu. Depois diz, ah, 1995, tá bom? Então, desde... Aí você bota a propriedade do mesmo jeito. 1995. Ah, não sei se tem que botar aspas sempre, não lembro. Vamos botar aspas. Ele não vai reclamar. E aí, agora, você coloca... É amigo de uma Bezoide. Vamos dizer que Doriana é Bezoide. Tá? Aí eu vou dar um R.A. pra Doriana. Tá? 99000 Nome Doriana. Pronto. Então, agora eu vou dar um Play aqui. E aí, na hora que eu pedir pra visualizar aqui, ele vai me mostrar... Olha só. Tá vendo? Então, o amarelinho é Asdrubal. Se você clicar aqui, você vai ver. Que é Asdrubal. Tá vendo? E o azulzinho é Doriana. Que devia estar ao contrário, né? Que Doriana devia ser amarelo, que é cor de margarina, né? Mas... E aí, tem a relação amigo. E se você clicar na relação, ela mostra... A propriedade, desde 1995. Tá vendo? Então, você tem um grafo de propriedades, certo? Todo mundo acompanhou aí o negócio? Então, no grafo de propriedades... O grande Tchananã do grafo de propriedades é isso. Você vai colocando... Por exemplo, num dinossauro... Eu poderia colocar a propriedade de tamanho. Quando ele foi reconhecido. Eu poderia ir colocando coisas nos nós. E eu posso fazer coisas transitivas. Que é parecido com uma... Por exemplo, Lime Regis. O country do Lime Regis é England. Que é Inglaterra, né? E aí, por exemplo, aqui em cima... A espécie dele é Preciossauros delicodeiros. Certo? Mas vamos supor que eu quero usar uma identificação... Esse LSID é uma forma de identificar unicamente uma espécie no mundo. Aí eu uso esse número. Então, eu posso criar propriedades que tenham, por exemplo... O nome científico... O nome popular em português. Tá? Então, tem formas de você fazer isso no... Nas propriedades. Tá certo? Bom... Aí... Ali, ó... Tá vendo? A origem dele... Eu digo, por exemplo, na origem... Ele tem origem em Lime Regis. Aí eu digo quando ele foi descoberto. Tá vendo? E eu vou fazendo assim. Eu vou colocando propriedades. Eu posso ir crescendo o meu grafo. Por exemplo... Esse cara aqui, que era propriedade... Pode virar uma aresta também. Isso no grafo de propriedades é uma questão complexa. Porque quando alguma coisa é uma propriedade... Quando alguma coisa é um nó. Então, vocês me dariam alguma sugestão de que... Em que situações a gente decidiria que alguma coisa é uma propriedade... Alguma coisa é um nó? É muito parecido com a decisão de banco de dados relacional... De você decidir se alguma coisa vai estar... Numa tabela própria... Ou se alguma coisa vai estar... Como um atributo da tabela. A gente já discutiu isso em algum exercício aqui relacional. Certo? Por exemplo... Lime Regis... Vocês estão vendo Lime Regis? Ele está como um nó agora. Não é isso? Mas ele poderia ser... Não sei em algum momento eu fiz isso. Não, não fiz. Mas vamos supor... Ele poderia ser propriedade do nó. Origem Lime Regis. Podia ser uma propriedade do nó. Certo? Qual é a vantagem de eu... Eu ter ele como nó e não como propriedade? Você pode ligar outra coisa. Hum? Pode ligar outra coisa. Isso. Eu posso fazer o quê? Todo mundo que é de Lime Regis... Fica ligado nesse mesmo nó. Certo? Então, por exemplo... Eu vou dar esse exemplo... Eu tenho esse exemplo aqui... Antes, tá? Esse negócio está meio invertido. Eu tenho que... Mudar um pouco essa aula. Mas eu tenho esse exemplo aqui antes. Ah, droga. Espera aí. É melhor eu fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui... E achar onde ele está. Aqui, ó. Por exemplo... Se você pegar esse exemplo do Triceratops... O Triceratops, vocês saberem que vocês vão precisar disso para a prova... Ele é um dinossauro. O Triceratops é um dinossauro, ok? Ele foi... A origem dele é Lance Creek. Tá? E aí, como ele é um nó... Não uma propriedade... Eu, inclusive, posso ligar ele... A outros nós... Que, por exemplo... Eu posso ter uma hierarquia de lugares. Né? Lance Creek é parte de Converse County... Que é parte do Wyoming... Que é parte dos Estados Unidos. Por exemplo. A mesma coisa eu posso fazer com o... Tiranossauro. Né? E... Uma coisa interessante é... Por exemplo. Eu poderia querer fazer a seguinte pesquisa. É... Quão próximo... Os Triceratops foram encontrados... Em relação aos Tiranossauros. Porque vocês já devem ter visto... Nos vemos lá... Os Triceratops ligando com os Tiranossauros. Já viram isso, né? Os Tiranossauros tentando morder o pescoço dos Triceratops. Os Triceratops vêm com chifre e pau. Tiranossauros e assim por diante, né? A gente pode, então... Usar o grafo para isso. Porque note... É... Por exemplo. Eu posso ter dois dinossauros que apontam para o mesmo Lance Creek. Como eu posso ter outros dois que apontam para a Hell Creek. E esses caras também fazem parte de uma hierarquia de locais. Onde pode ter um local comum, por exemplo. Em que... Que é uma região que os dois foram encontrados. Oi. Essa é uma boa pergunta. Porque eu vou mostrar depois o modelo. Que é o modelo RDF. Que nunca tem propriedade. Nunca. O modelo mesmo? João. É... A vantagem é a seguinte. Quer dizer... Vamos chamar de vantagem. Eu diria que tem duas coisas que podem ser interessantes em usar propriedades. Uma é que fica mais leve para o banco de dados. Porque para armazenamento ele vai saber que tudo aquilo vai ficar junto naquele mesmo nó sempre. Então é fácil de você definir como você vai alocar aquele espaço. E fica mais leve porque eu não preciso ter o peso de uma aresta ali. Porque a aresta... Eu tenho que criar dois nós com ID único. E tenho que criar um cara ligando os dois. Então fica mais leve ele ser propriedade. Tá certo? Fica mais light. E obviamente na hora de fazer consultas você vai conseguir fazer a coisa mais rápida. Porque ele pode armazenar tudo junto. E traz tudo junto. Então ele não precisa fazer o que a gente chamaria de uma conexão da aresta. Isso é mais rápido na hora de consultar. Então em termos de espaço e velocidade a propriedade ganha. Por isso eu poderia usar em alguns casos propriedade. Mas aí tem essas vantagens que a gente viu aqui. Que você pode ter essas questões aqui. O RDF, como eu vou mostrar mais pra frente, ele prefere não ter essa vantagem. E não ter o dilema de você decidir. Ah, isso é propriedade ou isso é uma aresta. E ele sempre tudo é nó. Nunca tem propriedade, entendeu? Entendeu? Bom. Ok. Então a gente agora vai brincar do seguinte. A gente vai pro próximo passo. Que é, ok, eu criei o grafo. Ah, André, mas é só isso? Não tem o negócio de um esquema? Não, não tem. É só isso. É só isso. Vocês aprenderam a criar um grafo. É só isso. Só que agora tem a parte de query. Que é o que a gente viu lá com o select no SQL. Eu quero puxar dados. Não é? Como é que eu puxo dados? Então, não, não é esse que eu quero. Pera aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. É. Eu pensei que estava aqui nos dados, mas não está. Pera aí. A gente vai pegar esse cenário aqui, ó. A gente vai pegar esse grafo aqui. E a gente vai montando esse grafo e a gente vai pensando em queries para esse grafo. Tá certo? Então, para chegar nesse grafo, antes, vamos lá para a Doriana. Então, vamos aprender um comando chamado match. Certo? O que o comando match faz? O comando match, ele tenta... Você vai dar para ele o que a gente chama de um pattern. Então, ele é diferente. Note. Nesse sentido, ele é bem diferente do modelo relacional. Ele não tem a álgebra relacional por trás, tá? Então, a gente não organiza o negócio em projeção, seleção, não. Tá certo? A gente vai construir um pattern, que é um caminho, geralmente, dentro do grafo. A gente vai dizer assim, dentro do grafo eu tenho esse padrão aqui. Procure para mim quem se encaixa nesse padrão. Certo? Então, por exemplo, um dos patterns pode ser todos os nós. Vamos supor, eu quero todos os nós. Eu posso fazer assim, ó. Match A. Vocês estão vendo que eu não coloquei dois pontos antes do A, porque isso não é um label. Certo? Isso é o que a gente chama de uma variável. Que variável é essa? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar todos os nós que atendem a esse pattern e vai um por um atribuindo a A. Certo? Então, que pattern é esse? É qualquer nó. Tudo que é nó, ele vai pegar cada nó e vai atribuir a A. Certo? E aí eu posso fazer assim, um return. Se você quiser, você bota na linha de baixo, na mesma linha, tanto faz. A. Então, ele vai retornar todos os nós que atendem a esse critério. Certo? Hã? Ele retorna um nó inteiro. Um nó inteiro, independente do label. Eu posso ver isso de forma tabular, se eu quiser. Tá? Aí você vai ver os nós. Tá vendo? Que atendem ao critério. No grafo, ele mostra a aresta bonitinha, né? Mas é só pra questão de visualização. Porque no fundo, o match só tá me retornando os nós. Só os nós. É o que o match retorna. Tá certo? Bom. Mas eu posso dizer assim, mas André, eu não queria retornar todos os nós. Eu queria retornar só os azoides. Certo? Então, eu posso fazer um match. Aí eu tenho uma variável A e eu digo azoide. Note. Agora, além de ter a variável A, eu acrescentei um constraint que é, tem que ser azoide. Certo? Então, quando ele retornar pra mim, ele só vai retornar os azoides. Os azoides não vieram. A mesma coisa eu poderia ter feito pro azoide. Então, eu defini um pattern e ele retorna aquele pattern pra mim. Certo? Eu poderia, por exemplo, dizer, eu quero todos os que são amigos. Como é que eu faria isso? Eu posso usar o label da relação. Se quiser, eu não preciso nem dizer se um é azoide ou outro é bezoide. Pode ser qualquer um que seja amigo. Então, eu posso colocar aqui que tem uma relação o quê? É amigo que a gente colocou? Dá pra consultar aqui, ó. Amigo. Então, todo mundo que tem uma relação de amigo. Todos os As e Bs que tem uma relação de amigo, retorne pra mim A e B. Certo? Aí ele vai retornar só esses dois, porque são os únicos que tem uma relação de amigo. Tá vendo? Então, você monta o pattern e ele vai retornando pra você as coisas. Certo? Bom. Agora a gente vai fazer coisas dos dinossauros. Oi? Oi? Aí ele retornou a relação também. É. Ele retornou a relação, mas se você pegar os dados mesmo, ele só retornou os nós. É porque na... É porque na... Na visualização na tela ele mostra a relação, porque tem uma relação ali. Ele retornou só os nós. Tá vendo? Certo? É... Bom, agora vamos fazer o dos dinossauros. O dos dinossauros eu não tenho nos slides, mas eu tenho um arquivo texto aqui que tem os exemplos. E esse arquivo tá lá no... no... Tá lá no site, tá? Então... Pra vocês usarem como referência, tá? Então, por exemplo, isso aqui vai criar um dinossauro que é o elasmossauro, por exemplo. Né? Tá vendo? Aquele MNH size 9 é um elasmossauro. Isso aqui é o elasmossauro? 19, 12, 20. Deixa eu ver se é o elasmossauro ou se é o tricerátops. Hum... Peraí. Deixa eu ver. Ah, não. Eu acho que é o tricerátops. É o tricerátops. É o tricerátops. É isso mesmo. Então, olha só. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu poderia criar o grafo todo de uma vez e eu poderia criar o grafo em partes. Eu vou mostrar das duas maneiras um deles em partes usando o match. Então, isso aqui vai criar um nó. Vamos fazer assim? Pra não ter poluição? Vamos fazer... É... Match... Nó... A... O delete é um comando que apaga. Tá? Então, eu posso fazer match A... Delete A... O que ele vai fazer? Tudo. Ah, não. Mas aí ele não deixa porque tem nó que tem conexão. Então, eu tenho que fazer aquela brincadeira que é assim. Match... Nós... Não, não. A... Não. Nós que tem uma conexão A... Delete... A... A... Então, ele vai deletar todas as conexões de todos os nós. Certo? Não tem nada de retorno. Aí eu posso fazer match todos os nós. Delete todos os nós. Aí ele vai deletar tudo. Delete, então, deleta os nós. Certo? Bom. Agora eu não tenho mais nada na base. Muito bem. Aqui eu vou criar um nó com ID MNH 1912.20 e tamanho 9. Certo? Eu acho... Ah, não. É. Porque eu acho que... Bom. Mas tudo bem. Cadê você? Aí agora vamos mandar criar ele aqui. Certo? Tá. Então, note que eu dei pra ele o label Dinosaur. Certo? Então, agora eu vou ter lá um cara com o label Dinosaur. Certo? Mesmo não existindo mais os azoides e besoides ele continua mostrando lá. Viu? É porque ele é meio... Meio chatinho pra isso mesmo. Então, tá lá o Dinosaur que tem o número. Tá vendo? É... MNH 1912.20 e... Bom. E tem o tamanho dele que é uma propriedade. Se você clicar aqui você vai ver. Tá vendo? Bom. Aí agora eu vou pegar um outro nó chamado species. Eu vou criar um nó species pra o Triceratopsorhidos. Certo? Então, vou clicar aqui e vou colocar species Triceratopsorhidos. Ok? Aí agora ele vai mostrar pra mim os dois nós. Certo? O nó do dinossauro e o nó da espécie. Certo? Tudo bem? Agora eu vou criar um lugar que é um terceiro tipo de nó que eu vou chamar de place. Certo? Então eu vou criar um terceiro nó aqui agora e agora eu tô com uma família uma festa total aqui. Eu tenho ó cada um de uma cor. Tá legal? Nanscreek, Triceratopsorhidos e MNH. Certo? Então agora eu tenho todo mundo aqui. Agora a gente vai brincar de ligar um com o outro. Certo? Como é que eu ligaria esses caras? Vamos lá. Vocês vão me ajudar agora. Primeiro eu tenho que achar ele se eu vou dar um match. Certo? Como é que eu pego um nó exatamente aquele nó que eu quero? Eu teria que fazer um match como o quê? Hum? a propriedade dele, né? Então vamos pegar esse cara aqui. Vamos pegar todo mundo e vamos mostrar na forma de tabela que ajuda, né? Assim, tá? Então eu quero pegar esse nó, por exemplo. Certo? Então eu posso chegar aqui e dizer assim, tudo bem, eu vou pegar esse cara, né? Se você quiser ser completo, você pode dizer que eu quero um dinossauro, por exemplo. um dinossauro, certo? Cujo ID é esse aqui, certo? Ele vai me retornar exatamente aquele nó, certo? Só que eu tenho que dar um nome para ele, certo? Vamos chamar ele de D. Essa é uma variável, lembra da variável? Então ele vai pegar esse nó que ele acabou de achar e vai atribuir a D. D passou a ter esse cara aí agora, certo? Como é que eu pego a espécie? Oi? Eu posso empilhar metes, isso é uma coisa interessante, tá? Eu posso empilhar metes no Cypher, ok? Posso empilhar metes. Então, vamos pegar esse segundo match aqui. Ok? Terceiro match. local, né? Por exemplo. É o que é? Qual é a? Hã? É place? Place ID Lance Creek. Então, o que que eu fiz aqui? Eu tenho esses três caras na minha mão. Um se chama D, o outro se chama S, o outro se chama L. Agora eu quero ligar eles. O que que vocês acham que eu usaria para ligar? Create. Create. Você dá shift e enter, tá? Para ele mudar a linha sem submeter o comando. Tá. E quem eu quero ligar? Eu quero ligar o dinossauro na espécie. Né? Hã? Abre parênteses D. Abre parênteses D. Muito bem. É Guilherme, não? João Guilherme. Tudo bem, mas pode ser só Guilherme, não pode? João Guilherme. Muito bem. E aí? Quer dizer, o D, eu estou resgatando. Norte. Ele pegou o dinossauro e... Incorporou no D. Pegou a espécie e... Incorporou no S. Então agora eu posso ter o D e o S aqui, ó. Estão os dois aqui. Transitando ali, ó. Até um chegando perto do outro. Aquele negócio que o Neo4j faz, assim, né? E aí? O que que eu faço agora? Agora eu... Crio uma relação. Então eu podia fazer isso aqui, né? Como o Neo4j é enjoado, não pode ser sem label, né? Então eu tenho que dar um label para ele aqui. Certo? Não é assim? Deixa eu ver qual foi o label que eu dei. Ah, não. Esse é o Found. Ah, eu quebrei em pedaços para vocês não ficarem assustados. Ah, não. Esse aqui é tudo junto. Está vendo? Eu usei o label Is A. Está vendo? Eu usei o label Is A e ainda coloquei um atributo para o label, dizendo que ele foi reconhecido em 1889. Note que os labels, por tradição, a gente começa com maiúscula. Por tradição. É como no C. Não é uma obrigatória, mas tradicionalmente se começam labels com maiúscula e tradicionalmente variáveis se começam com minúscula. E tradicionalmente propriedades se começam com minúscula. Então, ele foi reconhecido. É um dinossauro ou um triceratops e foi reconhecido nessa data. Aí eu posso fazer um outro create empilhado aqui? Posso. Não é legal isso? É assim. É tipo puxadinho. Você vai fazendo um puxadinho aqui, aí você aproveita o create e faz um outro puxadinho, vai botando um puxadinho. E vai lá. Bora lá. Como é que é isso aqui? Agora vocês aprenderam. Eu quero dizer que ele foi encontrado em Last Creek. E aí? O D. Acorda! Bora! Teve uns lá... Aonde? 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 Eu não vou falar da pesquisa que eu soube de hoje, não. Hoje eu ouvi uma pesquisa no rádio, mas eu não vou falar para vocês, não, que vocês vão ficar justificando o sono de vocês. Eu vou falar. Vocês querem saber? Querem. Eu descobri hoje que eu sou anormal. Eu descobri que eu sou anormal hoje. É verdade. Eu descobri. Eu fiquei triste, sabia? Não tem uma frase escrita Deus ajuda quem cedo madruga? Não tem isso? Mas não é verdade. Não. Eles descobriram que Deus ajuda quem acorda tarde. Não. É que eles falaram no rádio hoje que tem uma pesquisa de Oxford que mostra que de acordo com a idade, parece que quando é pequeno deveria começar a estudar às nove, não sei o quê. E na idade de vocês, às onze da manhã. É verdade. É verdade. Agora. Agora nós estamos na acordada. Agora é um bom horário. Vamos lá, pessoal. Oxford falou. É verdade. Onze horas. Oxford falou. Então, bora. Agora está todo mundo bem. Ó lá. Found. Ó. Oxford, hein? Vamos lá. Found. Found é onde? B. Ok. O que ele vai fazer? Esse é o cipher. Certo? Você vai empilhando um monte de coisa. E aí você dá. Play. E pega aqui, tá? Pega esse notch. Conecta. Bota a propriedade. Pá, pá, pá. Aí sai o gráfico. Tudo de uma vez só. Pode? Pode. É difícil saber o que não pode. Certo? Se você sair empilhando as coisas, ele vai fazendo. Ele tenta fazer o melhor possível para você. Certo? Não, não, não. Esse aqui ele não mostra resultado mesmo. Eu tinha que dar um... Aqui ele só mostra o que ele criou. É que na hora eu não pensei. Agora, se eu quiser ver, né? Eu posso pedir para ele mostrar. Ah, droga. Ah, maldito. Agora ficou pequeno demais, né? Mas eu não queria fazer nada disso. Ele que fez sem eu pedir. Miserável. Se eu der um CTRL zero... Pronto. Tá mais normal. Aí aqui você vê, ó. Por que ele fez a bola grande? Quem é que me diz? Agora eu quero ver, hein? Quem é o cara esperto o suficiente para dizer por que que Lens Flick está desse tamanho grandão? Porque tem mais coisas? Quem é que pode me dizer? Vamos lá. Gente, 11 horas. Olha o que o senhor falou que é um bom horário. É. Para acordar, né? E aí? Por que que ele é maior? É óbvio, cara. Eu não tenho a menor ideia. Tem algum algoritmo que faz ele ficar grande ou pequeno. Mas eu não tenho a menor ideia. Conhecer o tamanho do label, né? Mas você vê que o Tricerato ali está se espremendo e não cabe. Sei lá. Eu não tenho a menor ideia. Aí ele põe os tamanhos doidos aí. Certo? Pode. Pode mudar o tamanho. É. Isso, Jéssica. É para você chegar aqui e fazer isso, né? Tipo, bota um tamanho menor aqui, né? É isso mesmo. Pode mudar. Eu acho que será que é aleatório? Talvez seja aleatório, né? Esse aqui eu vou botar grandão para caber. Aí. Não tem, não tem lógica. Certo? É, não tem. Era só para vocês acordarem. Bom. Vamos fazer mais coisas agora, hein? É. Bom. Isso aqui é porque eu criei dois dinossauros diferentes. E eu queria... Eu quero que vocês tentem me dizer como é que eu faria isso. Eu quero procurar dois nós conectados pelo found e eu quero deletar os nós e a aresta. Como é que eu faria isso? Eu já fiz isso, né? Hã? Não, na verdade dá para deletar tudo junto também. É que eu não fiz isso, mas dá. Eu faria o match como? A. Found. B. É, na verdade eu tinha que fazer ABC. ABC. Porque a conexão também tem que ter uma variável para eu mandar deletar ela. Não é isso? E aí eu dou o delete. Assim, ó. Tá? Eu dou um match dos três. E aí eu dou um delete dos três. Empilhado assim. Pode empilhar assim? Pode, pode. Nem foi de abertura. Então, achar um tristerato absurridos e deletar ele também é tranquilo, né? A gente já viu como é que é. Né? Seria assim. Ok? Eu vou achar. Ah, eu não mostrei o where. Eu não mostrei o where. O where eu não mostrei. Eu posso, se eu quiser, e algumas vezes vai ser importante, porque eu vou querer usar o or, eu não quero usar o end. E aí quando eu uso o or, por exemplo, é difícil eu fazer no template fazer o negócio. Porque o or é um negócio completo, né? Então eu posso fazer assim também, ó. Match um SP. Certo? Where. SP ID. Então aqui eu estou apontando a propriedade do SP, que é a ID. Igual a tricerato absurridos. Então eu vou pegar somente o cara cuja propriedade é a tricerato absurridos. Certo? E aí eu dou o delete as P. Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer o match aqui, direto. Certo? A única diferença aqui é que tem coisas que você não vai conseguir fazer direto no match, né? Esse dá, mas tem coisas que você não vai conseguir. Você quer usar or, você quer usar note, você quer usar outras coisas. E aí você vai ter que partir para o where. Certo? Então o where é sempre uma coisa bastante útil. Ok? Ah! ID das espécies encontradas em Lance Creek. Bom, deixa eu ver. Eu coloquei mais de um em Lance Creek? Acho que não, né? Esse é o mesmo, né? É o mesmo dinossauro? O 19-20 é o mesmo? É, né? Agora, como é que eu colocaria... Bom, eu não tenho aqui, mas vamos fazer o outro dinossauro. Deixa eu ver se eu tenho aqui o outro dinossauro. Não olhem agora. Tá. Vamos achar... Vamos fazer aqui, ó. Eu estou criando um outro dinossauro. chamado JGF11 aqui. Então eu estou criando um outro dinossauro. Certo? E estou dizendo que esse outro dinossauro... Então eu vou criar ele. Ele é um dinossauro. Certo? E eu quero dizer que ele é um Triceratopsorhidus. Então eu vou fazer um match aqui. Tá vendo? Eu vou encontrar o Triceratopsorhidus e vou conectar os dois. Isso aqui a gente já viu como é que é. Certo? Tá. Então beleza. Esse cara também é um Triceratopsorhidus. Tá. E aí... Eu vou fazer... É... Tá. Agora eu quero fazer assim, ó. Eu quero retornar todos os nós que são Triceratopsorhidus. Como é que eu faria isso? Agora eu tenho dois nós, né? Vamos lá, ó. Eu agora tenho dois nós apontando para Triceratopsorhidus. Não é verdade? Eu tenho... Tá vendo que as bolostraquinhas ficam andando? Não é legal? Eu tenho dois nós que são Triceratopsorhidus. Tá vendo? Como é que eu retornaria todos os nós que são Triceratopsorhidus? Como é que eu faria o match? Vamos lá. Match o quê? Aí depende se você quer qualquer nó ou só nó que é dinossauro. Se for só nó que é dinossauro, seria o quê? Ah, não. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Dinossauro. Não, não. Aí ele vai pegar só aqueles que tem label dinossauro. Porque, veja só, eu posso ter nós com outros labels, certo? Ligados à Triceratopsorhidus. Eu poderia, certo? Então, aqui vai filtrar só quem é dinossauro, certo? Aí, só que não é só isso, né? O que mais? aí teria que ser um species, não é isso? É um species, cujo ID é Triceratops. O cara tem que saber escrever esses Triceratopsorhidus na prova, tá, gente? É porque poderia ter, é que aqui só tem uma species, mas poderia ter mais species, né? Concorda? Eu quero só os de Triceratopsorhidus. Mas eu quero dizer, se tivesse outros, nós com outras, outras leibos, mas só se tivesse a origem de Triceratopsorhidus. É, mas é isso, eu quero somente aqueles que são Triceratopsorhidus. Sim, mas eu digo, se você tivesse, é, só, só o, esse nó aí com essa id, sim, eu só tenho, é sim. Se a gente tem que ter species ou não, você poderia só chamar pela ID sem especificar o label? Ah, só pela ID sem especificar o label? Pode. Pode. Aí aqui ele vai retornar, todo mundo, deu um erro. Ah, eu não escrevi o return, é, tem que dar o return, né? Aí eu tenho que dar o return e o que que eu quero, né? D, ah, eu não falei esse cara, né? E o S. Ah, seria só o D se eu só quiser retornar os dinossauros, né? Sem retornar o, a espécie. Mas aqui é pra mostrar, mas se eu quiser mostrar a espécie, aí eu retorno o D e o S, certo? Tudo bem? Então seria essa consulta aqui. É, aí. Mas dá pra fazer com o R também, tá vendo, ó? Aqui eu fiz uma construção bem louca, só pra vocês verem que a gente tem um monte de possibilidade. Eu poderia botar match, D, Is, A, S, e poderia botar where, S, ID, tristor, apossofusão, índios. Pode ver, pode ver, tá? Ou eu poderia construir um outro match, mas esse ficou muito ruim, não gostei desse. Professor, pode inverter a ordem dos dois matchs também? Faz alguma diferença? A ordem dos dois matchs? Desses dois aqui? Isso. Não, nenhuma diferença. que eu tô usando a mesma variável, né? Mas aqui não, aqui eu não sei por que eu fiz assim, porque não é uma boa construção. O ideal é você colocar o R aqui, tá? Essa é uma construção melhor, tá? Você colocar o R aqui, certo? O resultado vai ser exatamente o mesmo, tá, gente? É uma outra forma de construir a mesma consulta, certo? O que eu fiz? Não retornou nada? Ah, não, desculpa, você tem razão. Olha só, tem uma coisa importante, eu não retornei o D inteiro, eu não retornei o nó inteiro, eu pedi pra retornar só o ID. Quando você pede pra retornar só uma propriedade, ele não mostra na forma de grafo, ele só mostra na forma de tabela, tá? Aí você vem aqui, aí ele vai te mostrar, tá vendo os raízes ali? Ele te mostra os raízes, porque ele não é um nó todo, aí ele não mostra na forma de grafo, oi? Quando você quer fazer um match, você precisa passar o label da resta também? Também não é obrigatório. Então não é obrigatório. Por exemplo, se você quer todos os nós que tem alguma conexão, por exemplo, seria match, a b return a b Aqui eu vou retornar todos os nós que tem alguma conexão. Eu não sou obrigado a retornar, a colocar label na aresta no match. No match eu posso fazer, aí se eu não colocar ele pega todos, porque todas as arestas vão atender a a sua a sua condição. Certo? Ó, aqui eu vou criar é uma uma cadeia de nós. Certo? Eu quero dizer que embaixo de Lance Creek eu tenho o Converse County, embaixo de Converse County eu tenho Wyoming, que é parte dos Estados Unidos. Um é parte do outro, tá vendo? Eu poderia ter feito, quer dizer, essa forma é a melhor forma de fazer. Eu peguei o Lance Creek, que já está lá no gráfico, aí eu criei os outros nós, e fui criando as conexões. Tá certo? Eu até poderia também ter criado as conexões junto com a criação do nó, porque ia ficar meio confuso na minha cara, na minha cabeça, então eu preferi fazer desse jeito. Então isso aqui vai fazer com que ele crie toda a cadeia, tá vendo? Todo mundo entendeu isso aí? É basicamente a aplicação do que a gente já fez. Certo? Então se a gente olhar agora todos nós, fala aí se você faz isso em SQL, as bolinhas girando na tela. É isso, você vai arrastando e ele vai, e ele vai, fala a verdade. Um feriadão, ao invés de você ir para a praia, você fica em casa só brincando com isso aqui. Passa aí, olha, eu lhe garanto que você consegue ficar algumas horas fazendo isso. tá vendo? Tudo bem? Não é divertido o grafo? Aí agora vamos ver. Agora, vai começar a ficar mais interessante agora, hein? Patterns mais complexos agora. Vamos ver se é verdade o que o Oxford falou, se a partir das 11 você realmente produz mais, certo? Eu quero listar todos os lugares conectados por qualquer número de arestas lá aos Estados Unidos. Ih, rapaz, agora pegou o negócio. Bom, vamos por partes, vamos por partes. Se eu quisesse todos os lugares ligados a Converse County. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que JGF11, esse cara aqui, tá? Ele tá ligado a Hell Creek e não a Lance Creek, certo? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer um match, peraí, deixa eu pegar aqui a cadeia, eu vou fazer um match, eu quero pegar Converse County, certo? Então, eu vou fazer um match e vou retornar esse cara aqui que é Converse County, certo? Que é o P12, eu vou pegar Converse County, certo? E aí, eu vou fazer um create, nossa, Cypher é muito divertido, é, eu vou criar um nó novo chamado Hell Creek, certo? E o Hell Creek, deixa eu me lembrar aqui, ah não, Hell Creek tá não sei aonde que tá não sei aonde, né? Vamos colocar só, não, não, hã? É, vamos colocar, vamos chamar de, ah, é Lance Creek, peraí, Creek, Lance Creek é o cara de baixo, né? Não, não é Lance Creek que eu quero, eu quero Converse County, eu quero o cara, eu quero o cara de baixo, ah não, eu perdi o negócio que eu tava escrevendo, eu perdi, eu perdi o negócio que eu tava escrevendo, não perdi? Perdi, miserável, não mude de tela enquanto você tá escrevendo, que ele faz isso, viu gente? Eu dei o match no Converse County, certo? Beleza, aí agora, eu vou criar um X Creek, tá? Senão, eu vou perder muito tempo, eu vou criar um X Creek, X Creek, e eu vou dizer que X Creek também é ligado a Converse County, tá bom? Então é o Part of tem dois pontos, Part of Place 2, certo? Ok? Todo mundo acompanhou aí? Bom, aí agora, eu quero dizer também que eu vou dar um nome pra esse cara aqui, ah não, eu tinha que ter botado colchete na propriedade aqui, né? Vamos botar aqui Place 3, é Place, isso aqui tem que ter um label, não é isso? Vocês estão dormindo, os caras de Oxford não tem razão não. E eu vou criar um outro cara aqui dizendo, pessoal de Oxford, por favor, se vocês estiverem escutando, assinem esse vídeo, são 11h26 e o pessoal tá quase dormindo aqui na sala, então a pesquisa de vocês tem alguma coisa errada. se é que antes tinha mais gente dormindo, eu acho que não estava totalmente errado. Então vamos lá, eu quero pegar o cara que é jgf11, como é que eu pego o cara que é jgf11? Eu posso até não botar o d, eu posso colocar só dinosaur, que eu não vou precisar da variável dele, certo? id jgf11, 11, ah não, não é uma boa forma de fazer não, não, se eu botar isso no create, ele não vai saber que é o mesmo cara, tá certo? Não é uma boa forma, é melhor eu fazer um match aqui, não é uma boa forma de fazer, peraí, vou subir aqui, vou colocar aqui, aí eu vou ter que botar um cara aqui mesmo, um dzinho, certo? jgf11, ok, e agora? Ah, só tem dois acordados na sala, pessoal de Oxford, é mais ou menos, 5% da sala, às 11 horas da manhã, acho que aqui no Brasil deve ser às 2 horas da tarde, é, agora, como é que eu ligo esse cara em Cheese Creek? Hã? Bora? D, não, foi found, né? aonde? P13, é isso? Tudo certo? Ah, não, não é P13, é PL3, é porque o L parece um, é... pegadinha, pegadinha, pegadinha da... Olha lá, eeeh, ótimo, só que agora é o seguinte, eu quero todo mundo que foi encontrado em Lance Creek, como é que eu faço? Vamos lá, mete, vamos lá, agora a gente vai começar a subir na cadeia, bora, todo mundo que foi encontrado em Lance Creek, mete o quê? não dê dinossauro, vamos pegar dinossauro, não dê dinossauro, found, Ah, vamos botar, vai Vamos gastar label Não precisaria, né? Só se eu Se eu quisesse que viesse o place Mas vamos ouvir o place pra ficar bonitinho na tela Lance Creek É isso? É isso? E aí? Ok Não, não é só D, né? Ah, tá, tudo bem, D ele retorna o dinossauro, né? Se eu quiser retornar o dinossauro e o lugar Vai ser assim, né? Tá, beleza Só que agora É o seguinte Tá Eu quero Todo mundo Que foi encontrado, olha que lindo agora Agora vai ficar lindo Agora vai ficar lindo agora Todo mundo que foi encontrado No É o É o É quem é? Converse County A gente tem dois caras que são ligados a Converse County, não é isso? Todo mundo que foi encontrado em Converse County Agora eu quero ver se vocês são valentes Vamos lá Hã? É É, daqui a pouco a máquina capota aqui Todo mundo que foi encontrado em Converse County Como é que seria? Será que eu posso ver qualquer um entre os dois? Porque vai ser qualquer um, concorda? Mas se a gente não soubesse se tem vários ou não, por exemplo? Tanto faz, não concorda que tanto faz? Não, eu tô dizendo assim, ó Vamos imaginar Eu posso fazer isso? Posso E aí é qualquer nó Mas se você quiser Você pode dizer, não Eu quero que seja um place Tá, é Porque pode ser uma outra relação Vai dar uma ziquezeira, né? Mas se tiver mais que um A gente teria que ter Por exemplo Hã? Se tiver mais que um Por exemplo, se eu não sei quantos nós Que tem Ah, como é teu nome mesmo? Gabriel Gabriel Isso As estatísticas de óxido estão começando a funcionar agora É Se eu não sei o número, né? É, esse é um problema Aqui não resolve, resolve? Porque aí a gente disse que tem um, certo? Certo Certo É verdade Eu posso botar P1 aqui e P2 Se eu quiser mostrar a todo mundo Pra ver como é que fica Diz Não é assim? Ah, não, não, não Peraí Ah, tem uma relação aqui A gente pode colocar o quê? Qual é a relação? Part Of Eu não sou obrigado a botar relação, tá? Aí ele traria todos Com todas as relações Sempre tem que ter dois traços É que só tava um, né? Tava errado Tem que ser sempre dois traços Aí O que aconteceu? O que é que tem de errado? O que é que tem de errado? Você pode criar um marcador Você pode criar uma aresta, por exemplo É, uma aresta É, aí você dá um create É o que a gente faz Assim, mas a minha ideia era Assim, mas a minha ideia era Tipo, você fazer um match Que acha tudo Que tá conectado com o count E o que tiver conectado com o count Você grava com o marcador Vai ser, sei lá Vai ser J, velho Vai ser do tipo J Certo É converse count Ah, tem razão Pô, você tá acordado mesmo, hein, cara? Gabriel, muito bem Converse count Cont Agora Certo? O que o Lucas quer É A próxima coisa que eu ia mostrar Que se chama o set Por exemplo Eu quero marcar Todo mundo Que é parte de converse count Os dinossauros Por exemplo Você quer colocar uma propriedade Pra ele, certo? Mas Quando você vai colocar Uma propriedade Num negócio que já existe Você não vai fazer um create Concorda? Você não tá criando uma coisa nova Você tá setando alguma coisa Aí você pode fazer um set Certo? Sete, por exemplo Aí você diz A propriedade que você quer Tá? Então você tem que dizer O nó Quem é que eu vou marcar No dinossauro? D, ponto Aí você diz a propriedade Por exemplo In Não, in é uma palavra reservada Não Ok Ok Igual A true Por exemplo Certo? O que ele vai fazer? Ele vai pegar todo mundo Agora se você clicar aqui Você vai ver que apareceu A propriedade ok nele Se você clicar aqui Você vai ver que apareceu A propriedade ok nele E o legal de não ter esquema É justamente isso Quando você tá trabalhando com o grafo Ah vamos botar uma propriedade aqui Que faz não sei o que Vamos criar Eu poderia criar uma aresta direto Por exemplo Pra eu saber que aquele cara É parte de conversa A gente faz muito isso também Você só tem que ter um controle depois Porque você tem que tomar muito cuidado Porque depois você tem que ter um tipo de controle Pra você saber o que é temporário O que é permanente Pra depois poder apagar Senão fica uma zoeira a base Certo? Isso é muito comum A gente geralmente zoa bastante A nossa base E depois a gente se arrepende De algumas coisas Tá? É Eu tô falando A gente tá aprendendo ainda A usar bancos de dados de grafos Toda a comunidade tá aprendendo É uma coisa muito nova Na verdade Tá certo? E a gente faz essas bobagens mesmo Tá? A gente tem feito muita bobagem Bastante assim É Porque as duas ali A Luana e a Patrícia Trabalham com bancos de dados de grafos Oi Não sei Você fez uma boa pergunta Vamos ver Se você botar só D Por exemplo D e P2 D e P2 Eu acho que ele não vai mostrar as conexões É É porque aí Ele teria que mostrar nó Que você não pediu, né? Aí não dá Agora É o que o Gabriel falou E se for Qualquer número de nós Aham Aí a gente vem com mais uma brincadeira Que é essa aqui Tá? Você pode botar um asterisco Um asterisco quer dizer Qualquer número de nós Certo? Isso é uma das coisas Que você começa a ver Que esse tipo de banco de dados Tem vantagem sobre o modelo relacional O que acontece é o seguinte Quando você começa a fazer conexão Da conexão Da conexão Você começa a percorrer caminhos Às vezes você percorre caminhos gigantes De cem De mil conexões E isso no modelo relacional Cada conexão seria um join De duas tabelas Join 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 Certo? E isso deixaria o banco de dados Certo? Porque ele não foi feito Para esse tipo de acesso Onde você vai fazendo conexões Que é o que a gente chama De percorrer o grafo Tá? É por isso que tem Aplicações específicas Que são apropriadas Para banco de dados e grafos Ele não resolve tudo Mas tem coisas Que ele faz melhor Certo? Então nesse caso aqui Por exemplo Quando eu uso o asterisco Ele vai me pegar Todas as conexões Um número indeterminado De conexões Tá? Então por exemplo Ele vai pegar todo mundo Nesse exemplo aqui Que está ligado A Estados Unidos Por qualquer número De conexões Tá? Aí ele vai trazer Ou deveria pelo menos O que eu fiz errado? Você pediu uma propriedade Hã? Ah, eu pedi propriedade Ele vai me mostrar Todos os lugares Aqui são os lugares Não são os dinossauros Que estão ligados Por qualquer número De conexões A Estados Unidos Por exemplo Mas eu posso estabelecer também Que é qualquer número Do tipo Is A Por exemplo Certo? Aí eu vou botar aqui Is A Oh, é part off, né? Part off Vai dar no mesmo Na verdade, né? O resultado Não, peraí Eu acho que é a ordem Às vezes eu troco a ordem Eu acho que o asterisco é depois Aqui É, depois Tá? Tá? Aí eu posso ter coisas do tipo É... Ah, tá Eu já tinha colocado Tá vendo? Qualquer, né? Eu venho logo depois Tá vendo? Part off Certo? Aí, note Se eu quiser Os dinossauros Encontrados num certo lugar Part off Então, olha a construção Que eu fiz Os dinossauros Que foram encontrados No lugar E esse lugar Está conectado Com qualquer número De part off A O estado de luz Tá vendo? E aqui eu usei o where Que é uma outra forma De fazer Certo? Liste todos os dinossauros Encontrados no lugar Que é parte dos Estados Unidos Conectados por 0 Até 5 arestas Então eu posso estabelecer Limites Certo? Mínimo e máximo Tá? Eu posso estabelecer Asterisco Mínimo e máximo Aí se eu quiser Que um dos lados Não tenha Eu deixo os dois pontos E o lado que não tem Eu deixo vazio Por exemplo Eu acho que eu tenho aqui Olha lá Por exemplo Eu quero que tenha Por 0 E sem máximo Aí eu boto 0 2 pontos 2 pontos E não põe o máximo A mesma coisa Para o lado mínimo Certo? Eu posso não colocar O lado mínimo Certo? Oi? A gente consegue visualizar Tudo tem entre os dois? Você quer todo mundo Que tem entre os dois? Não sei Vamos tentar? Você quer Pegar essa galera aqui, né? Saber exatamente O caminho que ele percorreu Para chegar e tal É, vamos chamar esse de um Vamos chamar esse de dois E vamos chamar esse de três Certo? Não, ele não deixa Alguém sabe como fazer isso? Hã? Ah, não, peraí Aqui embaixo Um, dois, três O R é Ah, o três aqui Veio Então ele aceita Que você dê uma variável Para o cara que tem asterisco Eu nem sabia disso Mas ele aceita Aí ele mostra Para você o cara que tem asterisco Tá, então esse tipo de construção É um tipo de construção Bastante interessante Que se usa em gráficos É bastante recorrente Né? E que É Digamos assim Te dá Uma capacidade De fazer análise De fazer coisa Porque análises em gráficos Tá? Se vocês quiserem depois Tem uma palestra na minha Na minha Na internet Que é da minha pesquisa Com redes complexas E aí eu falo de métricas Em análises de gráficos Certo? Então isso é muito útil Por exemplo Quando você quer fazer análise Muitas análises de gráficos Exigem que você percorra Essas arestas Várias vezes Às vezes Ou que você faça Por exemplo Você já viram Você já estudaram Busca em labora Em gráficos? Chegaram a estudar isso? Busca em labora Ou em profundidade Já estudaram isso? Quando você faz Esse tipo de coisa Você sai Fazendo esse match Recursivo Essas consultas Elas são Recursivas De certa forma O cara Do cara Do cara Do cara Do cara Então isso Problema de dados Relacionais Não é legal Não é um modelo Feito pra isso Professor Você não queria retornar Só até ele Hã? Você não queria retornar Só até ele Ele vai retornar Só os caras Que estão no meio Do caminho Certo? Entendendo? Tá? Então As duas aplicações Gráficas Interessantes Uma é quando você Vai fazer análise De rede Que a gente chama Quando os dados Estão em rede Então no sistema Que vocês vão fazer Por exemplo Sistema de recomendação Pode ser interessante Você fazer análise De rede É muito comum Se usar análise De rede Pra isso Embora se dar De gráficos Vai ser bem interessante E a outra A gente vai estudar Se der tempo A gente vai estudar A parte de semântica Então a gente vai ver Que a gente pode usar gráficos Pra fazer o que a gente chama De ontologias Com a semântica explícita E aí essa representação É muito usada E mais até Natural Em alguns casos Do que você usar Coisas em tabelas Certo? E você também Usa muito gráficos Quando você quer Fazer coisas Livremente Sem precisar Refazer o esquema O modelo É mais apropriado Pra isso Então esse negócio De não ter esquema Ele é muito interessante O pessoal Que está As duas Que estão trabalhando Em pesquisa com grafos É muito interessante Porque estão interagindo Por exemplo Com um biólogo E às vezes O biólogo fala assim Ah, mas e se a gente Fizesse não sei o que? Aí na hora Ali na frente do biólogo Você consegue chegar lá Montar um negócio Cypher E plaf Aí aparece lá O que o cara quer ver Certo? Porque você não precisa Construir um novo esquema Redesenhar nada Você vai lá Monta a query Aí faz como você for longo Você chega lá Você faz a consulta Que você quer E monta uma Por exemplo Eu quero ligar Todo mundo Vamos pegar Esse match aqui Por exemplo Aqui eu estou pegando Todo mundo Que está ligado Nos Estados Unidos Não é isso? Todos os dinossauros Que estão ligados Nos Estados Unidos Só que agora Eu quero fazer o seguinte Eu quero criar Um nó Eu não quero só retornar Certo? Eu quero criar Uma conexão Dizendo Esse cara está ligado Nos Estados Unidos Tá certo? Aí eu posso chegar aqui Dar um create Certo? Pegar o cara Que é o dinossauro Certo? E Colocar o found Um novo found Porque ele De certa forma Indiretamente Também está sendo encontrado E Colocar por exemplo PL2 Que é os Estados Unidos Por exemplo Certo? PL2 Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar Esses dinossauros Deixa eu dar um return Aqui que ele já vai Mostrar pra vocês O resultado Do que ele fez Então DN É Eu posso colocar Os caras do meio Se eu quiser F Vamos botar aqui PLL Qualquer coisa assim Então Return DN PL E1 PL2 PLL Não PLL PL2 E Alguma coisa faltou? Não PL1 Né? Ah E esse found Que ele criou Agora F2 Esse aqui Vai ser F1 E vamos colocar O F1 E F2 Não sei se precisa Mas põe Manda mostrar Todo mundo Pronto Aí o que ele vai fazer? Opa Não tem PL1? Ah não É PL puro Né? Você vai ficar usando L Que parece com 1 Né? Eu devia evitar Pronto Aí o que ele fez agora? Todo mundo que ele encontrou Um caminho indireto Para Para Estados Unidos Ele ligou direto Nos Estados Unidos Certo Por exemplo Não posso ler isso? Oi? Não Como assim um subgráfico? O que você disse PLL? Você coloca Quem é PLL? Você quer saber? Eu acho que ele não está mostrando Na vida da ação Para a tabela Porque o PLL São todos os caminhos Intermediários Né? Então são as arestas É Todas as arestas Intermediárias É Não, não Não são as arestas Né? Desculpa São todos os nós Intermediários São todos os nós Place intermediários Tudo bem? Alguma dúvida? Então galera Obrigado Eu devia ter feito exercício Hoje Não fiz